Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla na primeira DLC de história Ira dos Druidas. E neste vídeo em questão eu quero mostrar pra vocês a fase final da... como é que eu posso dizer? Do arco, vai? Eu acho que é assim, do arco dos Filhos de Dano. No jogo nós temos três arcos, né? Que é o arco do Rei Flancina, o primeiro, depois nós temos dos Filhos de Dano e temos o do Comércio também. Bem, no vídeo anterior, quem não viu, o cardzinho tá passando aqui em cima, eu mostrei um passo a passo de como encontrar todos os Filhos de Dano sem qualquer problema. E o final eu deixei pra um vídeo separado porque eu acho que vale a pena, meu. Então bora curtir comigo, depois que você pega todo mundo, você vem pra cá, fala com a Deidre, né? E vocês vão ver o que vai acontecer. Já deixa o like, quem não é inscrito se inscreva, ativa o sininho e curta comigo. Bora! Está feito? Aqui estão seus pedaços de âmbar ensanguentados. Eu senti eles morrerem, um a um. Ferva esses fragmentos, faça a tal poção. Eu farei, eu farei. Venho me preparando para isso desde que te vi. Você falou de um grande poder. A lança, você a terá em suas mãos muito em breve, depois de derrotar Balor. Você não falou nada sobre isso. Certamente você se lembra de Balor. Ele é o calor, a seca, o sol escaldante encarnado. Nunca ouvi falar dessa criatura. Muitos heróis sucumbiram diante dele, mas Wolding não. A lança Gaiborg está encravada nele. É ali que ele é fraco. Tudo pronto para lutar com ele? Me dê a poção. Beba com gosto. Você vai se lembrar. Balor é antigo. Ele é o próprio caos. Vença, e a lança será sua. Eu venho te aguardando por todos esses séculos. Filmeja. Venha em busca do seu poder. Venha pegar, então. Você é o do planeta. Você é o do planeta. Você é o do planeta. Por favor. Por favor. Por favor. Você é o próximo. Eu sou a ira do sol. 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 Eu sou a ira do sol.